Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos continuar a nossa resolução da segunda fase de matemática do vestibular da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, do ano de 2018 para o ingresso em 2019. E o tema da questão de hoje é lei dos cossenos. Questão 5. Considere o círculo de centro C e raio 4 centímetros e o triângulo ABD representados na figura ao lado. Sabendo que o ângulo alfa mede 120 graus e que o segmento AB passa pelo centro do círculo e mede 7 centímetros, calcule item A, a área do setor circular delimitado pelos segmentos CA e CB. Então veja, aqui a gente tem que calcular a área destacada em rosa, o setor circular, ou seja, o pedaço do círculo entre o segmento CA e o segmento CB. Então a gente tem que calcular essa área. Agora veja, a área do círculo é πr², certo? Então a área do círculo inteiro, nesse caso aí, vai ser π vezes o raio ao quadrado e o raio do círculo inteiro é 4. Então vai ficar o quê? 4² que dá 16. A área do círculo, portanto, vale 16π centímetros quadrados. Só que a gente não quer a área do círculo inteiro, a gente quer a área do setor circular destacada em rosa, certo? E o setor circular tem o ângulo α ali valendo 120 graus. Agora veja, 16π é a área considerando todo o círculo, todos os 360 graus. Só que a gente quer a área do 120 graus ali do ângulo α. E esse ângulo α aí vai dar um setor circular de área que eu não sei que eu vou chamar de x. E agora o que acontece? Veja que a gente pegou 360 e dividiu por 3. Se a gente pegou 1 terço do ângulo, a gente vai pegar 1 terço da área. Então 16π a gente divide por 3, o que quer dizer para nós que o x vale 16π sobre 3 centímetros quadrados. E essa é justamente a área do setor circular que o item A pediu. item B. O tamanho dos lados AB e BD do triângulo ABD. Ok, vamos pegar só o triângulo ABD, que é o que interessa agora, junto com aquele ponto C, que nada mais é do que o centro do círculo. Beleza? O que acontece? A gente tem aquele ângulo de 120 graus, o ângulo α que o enunciado forneceu para a gente. Se a gente olhar bem, o segmento CA nada mais é do que o raio do círculo. E o raio do círculo vale 4 centímetros. CB é a mesma coisa, é o raio do círculo e também vale 4 centímetros. Agora veja, o triângulo ABC, ele é isósceles, ou seja, ele tem dois lados que são iguais e o terceiro ali, que é o lado AB, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe de triângulos? A gente sabe que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos, sempre, 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 vai dar 180 graus. Só que o que acontece? A gente tem dois ângulos que estão olhando, entre aspas, para lados opostos que têm a mesma medida, 4 centímetros. O que quer dizer que esses dois ângulos que a gente não sabe são iguais. Agora veja comigo, a gente já tem 120 graus daquele ângulo verde, do ângulo α. Para completar 180, a gente precisa de dois ângulos que medem 30 graus, certo? Porque somando tudo vai dar 180. E veja que os ângulos iguais têm lados opostos com a mesma medida, 4 centímetros. O que acontece também? Veja que ACD é uma reta. Então, aquele ângulo de 60 graus, a gente pode descobrir. O ângulo BCD, certo? 60 graus. Já aquele ACD, temos uma meia volta e já temos 120 graus do ângulo α. E o que acontece? A gente sabe que o segmento AD inteiro vale 7 centímetros. Só que de A até C já foi 4. Então, de C para D, a gente vai ter mais 3 centímetros. Primeiramente, vamos analisar o triângulo ABC para calcular o lado AB. A gente já sabe todos os ângulos e quase todos os lados. Para isso, a gente pode usar muito bem a lei dos senos, por exemplo. Por quê? Porque a lei dos senos diz para a gente que a medida de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual, tanto para o lado A, para o lado B ou para o lado C. E o que a gente tem aqui? A gente tem o ângulo de 30 graus olhando oposto ao lado que mede 4 centímetros, certo? E a gente tem um ângulo de 120 graus olhando para o lado AB, que tem um tamanho que eu não sei e eu quero saber. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 4, que é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, sobre o seno de 30 graus, sendo igual ao lado AB, sobre o seno do ângulo oposto, que é 120 graus. Se você lembrar aqui do círculo trigonométrico, 120 graus vai ter exatamente o mesmo seno, o mesmo valor de seno dos 60 graus. E o seno de 60 graus, se você lembrar, é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente substitui os valores. Seno de 30 graus é um ângulo notável, cujo valor é 1.5. E o seno de 120, que a gente viu a mesma coisa que seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter 4 raiz de 3 sobre 2 igual a AB sobre 2. Como tem 2 dividindo dos dois lados, a gente corta e ignora os caras. Então, AB, o lado AB, vale 4 raiz de 3 centímetros, beleza? Falta a gente saber qual é a medida do lado BD. E, para isso, eu vou pegar o triângulo BCD. Veja, no triângulo BCD, eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. E eu quero saber o terceiro lado. Como eu tenho dois lados e um ângulo, eu posso utilizar a lei dos cossenos, que faz lembrar um Pitágoras. Veja, x², ou seja, o valor do lado que a gente não sabe, ao quadrado, é igual a B² mais C², que seria o quadrado dos dois lados que a gente sabe, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de θ. E o θ, nesse caso, é o ângulo oposto ao lado que a gente não conhece, ou seja, 60 graus, já que a gente está analisando o triângulo BCD. Então, o que acontece? Qual é o lado que eu não sei? O lado que eu não sei é o BD. Então, BD² vai ser o quê? Vai ser 3², que é um lado que eu conheço, mais 4², que é outro lado que eu conheço, menos 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo oposto àquele lado que eu não sei, que é 60 graus. Agora, veja, BD² vai ser o quê? 3² é 9, 4² é 16, menos 2 vezes 3 vezes 4 vai dar menos 24, e cosseno de 60 é, mais uma vez, é um ângulo notável, cosseno de 60 graus vale 1,5. Veja, 24 com 2 a gente simplifica, vai ficar ali menos 12. Então, o que a gente tem? A gente tem 9 mais 16, que dá 25, menos aquele 12 que sobrou. 25 menos 12 dá 13. Então, o lado BD² vale 13. Tirando a raiz dos dois lados, a gente descobre que o lado BD vale raiz de 13 centímetros. Então, achamos o tamanho dos dois lados que o item B pediu. O lado AB mede 4 raiz de 3 centímetros e o lado BD mede raiz de 13 centímetros. E a questão está resolvida. Bem, essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você. Tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço para você.